Música E aí de volta O carrão está aqui Porção de costume Tem uns carros lá fora para fazer também Muitos carros hoje, Jimmy? Nenhum, primeiro carro São 5 da tarde, primeiro carro que eu vou fazer então 5 da tarde, posso ir embora né Vai fechar agora São 5 da tarde Você está mentindo no vídeo Bom Tem cena para fazer, tem fiesta para fazer Tinha uma florte que acabou de sair Também Show de bola Hoje foi serviço para o dia todo Fizemos do Blue também Jimmy está resolvendo todos para hoje Está tipo Médico Tem o médico dos mecânicos Eu sou o mestre da Over Vou botar isso Na introdução do vídeo Jimmy é o mestre da Over É o cara que resolve tudo Deu o intuito, resolve É isso mesmo? Não entendo a maldade, rapaz Você está vendo a maldade do vídeo Vamos lá Cliente está aí Todo mundo voltou para os carros Brinquedinho novo Brinquedinho novo Uma marca boa Shampoo para o Jimmy Mostra a marca mesmo das coisas No Youtube Eu só vou cortar na hora Quem manda aqui sou eu Show de bola Vou botar a mão na perna e falar Substituição O mestre não se machuca não O mestre não se machuca não O Neymar resolveu como Cresceu como no Marcelo O Neymar é o cara O Ricardão está aí Olha aí Ricardão Não, volta aqui Ricardão Volta aqui meu Fala oi para a galera Jimmy voltou sem a fantasia de baiana Vai deixar ele falar assim Jimmy? Alô o cara tem chafariz na cara Alô o cara tem chafariz na cara E alá chafariz O cara tem chafariz na cara Aí Cliente está aí Flamenguista O cara do bom rapaz A gente perdeu ontem mas está tudo certo Flamenguista? O outro é estourado? Vamos dar uma olhada Vamos lá Aqui o outro é estourado Carlinho está feliz A ganha do Flamengo não é vantagem nenhuma Sai dessa Voltando com o Júlio né Carlinho? Foi para Pisinguaba A ganha do Flamengo é igual ganha do Zayner Foi para Pisinguaba? Queria ir né? O viado do meu patrão Não deixou eu ir não Primeiro me liberou Mas eu não sei quem é esse patrão É esse patrão Desce o carro Ih rapaz Tá abusado hoje Segurando a pistola Não mexe com o cara não rapaz Bom Fazer um vídeo aqui rapidinho Já aproveitando o que estou fazendo Carlinho Do coração Uma mulher que veio aqui hoje Agora Uma hora atrás Entendeu? Eu atrapalho o vídeo mesmo que eu falo alto no vídeo Sai daqui Eu vou Ela veio aqui Eu tinha feito um carro com a gente antes E aí trocou de carro Pegou o Mitsubishi mais novo Pegou o Mitsubishi GRAM SL Se não me engano é esse modelo Pera aí Pera aí carlinho Rapidinho Por favor E aí a gente pegou pra fazer a comparação Ricardo tá aí ó Suando a camisa A gente tá mostrando a comparação Esse aqui não foi recondicionado ainda Esse aqui foi Os dois estão com óleo Só que esse aqui está sem gás Olha a diferença Mostra o cliente tentou novinho Todo mundo bonitinho A pressão Cuidado pra não se peidar hein rapaz Tem que ser um paninho Olha o cliente tá rindo ali rapaz Que ele viu que a situação tá complicada Olha a posição do cara irmão Que que é isso rapaz Caraca Muita pressão Caraca Caraca Tá parecendo o Jimmy aqui Depois do almoço Vou com boca de veludo Vou com boca de veludo Vou com girafales Olha o f*** aqui Se você botar o nariz vira um triângulo Vou botar um gás aqui Olha quem fala Olha quem fala Tá tudo aí já Tá falando que é o cabeça de caixa d'água Caraca Beleza Mas pelo menos eu não maço esses outros Tá tudo aqui aonde? Bom Bom Eu ia chamar o cliente do Jimmy Mas ele tá no telefone ali então vou só mostrar aqui rapidinho Você aqui é a montador Digo por favor Voltou do Carnaval? Aham Faço sim Calma aí Seja educado Seja educado por favor Tá bom Tem educação Seu droglodista Seu dromedalho Chefe, sem comando de participar? Tá bom Você aperta? Sem comando de apertar? No bom sentido Ninguém tá falando aqui com vocês Meus amigos Carlinhos Vou apertar aqui pra ver se sai alguma coisa E... Não dá pra nós terras na cara É... Tá vendo chefe? Aí começam a crescer Alisando cresce, tá vendo? Hahahaha A gente tá rindo aí Hahahaha Segunda-feira Segunda-feira o cara já tá assim né cara Peço perdão a galera que tá assistindo a gente aí Chegamos aos... Cento e dez inscritos É isso aqui? Isso tá desmontado Quem pegou outra ali? Chegamos aos cento e dez inscritos Antes do Carnaval tinham... Oitenta, chegamos aos cento e dez inscritos Ele fica feliz com a derrota do Flamengo É tão raro acontecer Eu não fico feliz não Eu não fico feliz não Eu fico... Absurdadamente... Vamos dar atenção pra essa palavra Carlinhos Absurdadamente alegre Bom, vamo lá Vamo lá Não, tô aqui não É um holograma É a alma dele Porra... Esse dois eu já mostrei aqui ó O seu amantecedor tá muito bom Olha... Jesus... Tá parecendo um Carlinhos ali cara Nos dias de hoje Boa de bola Tá bolado Aí ele chega em casa a mulher dele Fala alto com ele rapidinho ó... Tá estressado por quê? Calma Carlinhos Calma aí Carlinhos Não é assim não Ela mandei ela ir pra casa Ela foi lá, fez janta, almoço e foi pra casa Tá precisando do nome da minha namorada Ele é Renata ou Janinho Até parece... Ou Adriana A Renata manda em mim A Renata manda em sua porrada Lucas, cala a boca Fica louco Eu nunca vi Ah, querendo fazer o melhor patrão no vídeo É... 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 Espera lá, se você tá assistindo isso... Eu vou no Facebook dela e vou mandar o link Manda, manda Assista Assista Renata Você vai gostar Manda Ele vai estar aí pra parte Tá parecendo Tá parecendo Tudo em volta Acertamos Um coxinho Amantido com a ponta Um coxinho Amantido com o sol Do outro lado Trocamos apenas um coxinho Só estamos chegando um sejinho Certinho Tudo bonitinho Máquina nova Já chegaram os cartões novos Vou até mostrar pra você O cliente tá aí, ó Flamenguista também? Não Que é isso, rapaz? Não é Flamenguista não? Ah, bota foguete lá, brincando. Cara, bota foguete, Ricardo. Bota foguete esse cara ali atrás, vê se pode. Tem mais um cliente ali pra fazer. Novos tacões. Chegaram já, ó. Show de bola. Show de bola, esse endereço, nosso número é isso. Vou fazer o chamado. Chama o Ricardo pra ele mandar adesivo. Grita aí. Ricardo! Ricardo, adesivo! Faz barulho bem na hora, o Ricardo não escuta. Ele já é surdo, Certo. Certo, surdo é mesmo. É, mas tem um olfato. Parece um viludo. Voltando aqui. Cheio de gracinha hoje, cheio de gracinha. Ricardo, adesivo. Cuidado adesivo. Vamos, vamos. Bora, 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 bora. Muito rápido. Bora, 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 bora. Vai isso aí. Vai isso aí. Não vai sair esse aqui, Ricardo. Prontinho. Tô acabando com você aqui, Ricardo. Voltando aqui ao vivo. Ao vivo. Tá na Globo. Bota aí. Bota isso aí. Bota isso aí. Bota isso aí que não tem nada com isso. Aqui o cerveja serrado, aqui o cerveja ser bom, irmão. Bota isso aí. Já colou, já colou. Pronto, colou. Ó, vou soltar e vai colar, hein. Prontinho, irmão. Já foi. Tamo junto. É mágica. É mágica, não, Jimmy? Fiquei impressionado com essa mágica que você fez. É a mágica da edição. Por exemplo, ó. Vou fazer uma mágica pra vocês verem que aqui o serviço é mágico, irmão. Jimmy, bota a roda no lugar, por favor, que eu vou fazer ela encaixar sem os parafusos, irmão. O parafuso vai encaixar rapidinho. Faz a mágica aí, Jimmy. O parafuso tá aqui, irmão. Passo de mágica. A roda tá aqui. Bonitinha. Um, dois, três e... Aí, prontinho. Prontinho. Já feito. O serviço acabado aqui. Tá encerrando desse lado também. O Carlinho tá encerrando aí. Olha a bola, Carlinho. Tá ótimo. Então é isso. Manda a galera se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Pô, bota medo, né, galera? Se eu não inscrever, eu vou torcer pro Flamengo. Flamengo é só alegria, irmão. Flamengo vai ganhar Libertadores esse ano. Jimmy, manda a galera se inscrever no canal, por favor, Jimmy. Não escreve em sério. Não perde seu tempo, não. Esses caras aí. Caraca, meu irmão. Chato pra caramba, né, cara? O cara perturba, né, cara? Aí, ó. A gente viu que botou no adesivo, ó. Já botou no carro dele, ó. Vai fazer serviço aqui. O Fiesta também vai fazer. Foi de bola. Olha só, não tá acabando aí. Já se inscreve. É isso aí, galera. Já se inscreve no canal, se você gostou. Já se inscreve. Já chegamos a 110, algo do tipo. 110 inscritos no canal. É... Vou começar a postar mais vídeos agora. O computador tinha dado problema, infelizmente. Mas eu vou voltar, tá? Vou botar mais vídeos. Vou tentar postar um por dia agora. É isso. Se inscreve. Vamos tentar bater de 200 inscritos. Até o fim de março, né? Março já começou dia 6. Hoje é dia 6 já. Tá? Começamos com tudo. Vamos lá. 200 inscritos. Se inscreve no canal. Compartilha. Manda pros seus amigos. Marque seus amigos. Marque sua família. E, por favor, qualquer dúvida. Os telefones estão aqui embaixo. Link na descrição. Tá? E aí você fica à vontade pra ligar pra gente. Tirar suas dúvidas. Como vocês quiserem. Vocês que mandam. Hoje e sempre. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.